Exatamente Silvio, a gente falou agora há pouco com relação a esse caso e foi nas imagens que aparece justamente nesse ferro aqui ó, que ele tentou imprensar o rapaz, ele jogou o carro aqui nessa coluna tentando machucar o rapaz, na verdade machucou, teve o pé machucado. O capitão tá comigo aqui ao meu lado pra falar com relação a isso, porque logo em seguida a polícia já agiu né capitão, e uma situação teria começado a, não foi no dia, já tem um tempo, boa noite. Boa noite Fred, boa noite a todos, realmente Fred, essa situação aqui ela se originou de um acidente de trânsito pretérito, que envolveu o empresário aqui e o motorista daquele Fox preto, aí a partir disso aí o motorista lá do Fox começou a cobrar o empresário, sendo que no dia 23, nessa última cobrança que ele fez, ele veio aqui bastante exaltado, aí como ele estava muito exaltado, o empresário aqui começou a filmar ele, aí quando ele começou a filmar que ele foi embora, ele se exaltou tanto que jogou o carro em cima dele. Passou em cima do pé dele, derrubou ele no chão e ele tá com várias escoriações pelo corpo. Agora capitão, a polícia agiu rápido, já encontrou esse carro que foi apreendido, mas o rapaz, o motorista em questão, inclusive Silvia, já tem diversas passagens pela polícia, esse fugiu. Perfeito Fred, de posse da placa, nós levantamos o endereço dele, que é no Vale dos Sonhos, fomos até o local e no local estava a mulher dele, que nós conduzimos ela como testemunha e próximo ao local nós fizemos a apreensão lá do carro. E só pra salientar, ele já tem diversas passagens, entre elas Lei Maria da Penha e receptação. Silvia, o capitão continua conosco, deixa eu chamar o empresário e a esposa dele, pode vir aqui com a gente, vou ficar aqui, pode ficar aqui do lado, capitão, por favor. A gente vai conversar com eles aqui, Silvia, porque no momento, boa noite, você tava com o teu filho, tava dando comida pro teu filho quando esse rapaz chegou exaltado. Correto, tava dando comida pra ele, sentado na mesa lá, e ele já chegou metendo o pé na portinha, e já me coagindo, já tinha ameaçado há uns 10 minutos antes por telefone, e aí já chegou metendo o pé, que eu tinha que consertar a moto dele, as outras coisas que não foi ocasionada devido ao acidente, e que eu teria que consertar, porque a moto era dele, ele que sabia o que tinha que consertar, eu falei, ó, o mecânico já consertou tudo que teria que se consertar do acidente, o que o senhor quer que conserta não tem nada a ver com o acidente. Aí ele já falou, eu me coagiei novamente, me ameaçou, já saiu pra porta, já saí com o celular pra filmar a placa, foi a hora que ele já ligou o veículo e já avançou pra cima de mim, me jogando com a cabeça nessa barra do seu lado aí, eu já caí no chão, com a lateral do meu quadril, já que foi acidentado no chão. Agora, o teu filho, eu tô com a esposa dele aqui ao lado também, Silvia, o teu filho no momento tava aqui, inclusive eu percebi que ele tá muito assustado. Sim, ele tá muito assustado, eles fazem acompanhamento com neuropediatra, com psicólogo, ele tá muito assustado, ele ouviu o barulho da batida, então assim, ele já assimilou, ele perguntou se o moço bateu no papai, aí todo mundo tentou desconversar, até então, o meu filho não foi atingido, porque o meu funcionário, na hora que meu esposo saiu, o meu funcionário pegou meu filho no colo, porque se meu filho tivesse vindo atrás do meu esposo, meu filho teria sido atingido. E nesse momento que isso aconteceu, eu tava subindo com o carro, eu cheguei, eu vi o momento em que ele acertou meu esposo com o carro, e eu comecei a perseguir, então assim, ele correndo e eu perseguindo atrás dele, ele virando as ruas pra tentar me despistar, foi quando ele parou, ele parou e já parou e já desceu do carro na hora, achando que era um homem, ou que era até meu próprio esposo que tava seguindo, então ele parou com muita violência e abriu a porta do carro. E eu tentei conversar com ele, eu falei, vamos ter uma conversa civilizada, ele falou assim, eu tô muito estressada, eu tô muito alterada, e eu falei pra ele, você viu o que você fez? Isso foi uma tentativa de homicídio que você fez com meu esposo, ele virou pra mim e falou assim, eu não tô nem aí, eu já tô cheio de B.O. no meu nome, eu já tô cheio de boletim no meu nome, eu não tô nem aí. Foi quando eu falei pra ele, mas você mexeu com a pessoa errada, porque nós vamos atrás dos nossos direitos. Olha, e a Silvia inclusive comentou no início, né, essa já é uma briga antiga, o que você me disse, inclusive, que ele já vem ameaçando vocês há um bom tempo. Sim, sim, infelizmente eu fui adentrar a uma rua, e aí ele estava avançado do pare, e aí eu fui passar por ele, aí eu pedi pra ele chegar um pouco pra trás, que tinha um carro no local indevido, que não daria pra me passar. Aí ele já veio todo alterado, eu tava com meus dois filhos do banco de taxa, eu tinha acabado de buscar na minha sogra, e aí ele já veio carancar essa confusão, já veio que ele já era com a pessoa descontrolada, eu já fui, já desviei, tentei desviar dele e saí, só que a roda de trás do meu veículo derrubou a moto dele. Aí eu voltei e falei que ia cobrir todos os prejuízos dele, que não foi intencional, pedi até perdão nas conversas do WhatsApp, até a palavra perdão pelo ocorrido, e aí desde lá então ele já veio me coagindo, me ameaçando, falando que ele ia assumir o prejuízo dele, eu ia ter o meu, e aí me coagindo, falando por ligação e desligar, falando palavras de alto escalão, e aí eu sempre tentando resolver essa situação. Até então eu acionei o seguro, e o seguro foi acionado, só que ele abriu uma ocorrência, eu não sabia, e a ocorrência que ele abriu, falou que eu, que fala que eu tentei atropelá-lo, mas de forma alguma foi isso, e até então a seguradora não cobriu, eu mandei consertar a moto dele aqui na oficina do meu lado, até então, até o combustível pra ele trazer a moto em cima da carretinha, eu dei o dinheiro pra ele, que ele gastou o combustível, ele veio com o carro dele com a carretinha, dei o combustível de 20 reais pra ele, paguei pra ele, ele veio e deixou a moto, consertei a moto, mas até então ele criou mais situações na moto pra consertar, que não foi ocasionada do acidente. Aí foi por isso que ele invadiu a minha loja e ajudou de todas essas formas. Pois não, Silvier? Segura um pouquinho, por favor, segura os nossos entrevistados por gentileza, me dá as imagens, por favor, telespectador, preste bastante atenção no seguinte, ele chega, ele vai descer, ele tá acompanhado, tem um amigo junto com ele, ele já desce totalmente descontrolado, totalmente descontrolado. Você vê, olha o tamanzinho desse, frisa pra mim, Cleberson, frisa pra mim, olha o tamanzinho dessa criança que tá do lado, olha o tamanzinho da criança, ali ele já sai louco, louco, eu faria a mesma coisa, se fosse, porque como já existe um processo e tudo mais ali, questão de dívida, um acertar com o outro, o veículo estragado, eu faria a mesma coisa em filmar esse cidadão. Eu tenho o direito de filmar, é uma mulher, a gente tem que estar com ele, não é um homem não. No que ele vai filmar, pronto, o cara tenta matar. Porque se ele tivesse esmagado esse cara, na região que atingiu ali, tem órgãos vitais, tem intestino, tem um monte de coisa. Então o cara é louco, descontrolado, e é o que ele falou pra esposa, Fred Silveira, não mede consequência, já tá cheio de BO, mais um agora tentativa de homicídio. Exatamente, Silvia, e como nós falamos aqui com o capitão agora há pouco, a polícia, vou até passar pra cá pedindo licença aqui pros nossos convidados, nós falamos agora há pouco, a polícia agiu muito rápido, tanto é que o capitão, a equipe, conseguiu encontrar o veículo que o homem já tinha levado pra oficina, próximo da casa. A esposa foi levada como testemunha, como eu disse, o homem fugiu, ele pegou uma moto e fugiu, mas a polícia não vai descansar, até porque tá atrás. Fred, nós precisamos dar uma resposta pra isso aí. E a polícia militar, ela só para quando a missão termina. Ele pode ter certeza que em algum momento ele vai ser encontrado, vai ser apresentado pra autoridade policial civil. Olha, parabéns a toda a polícia, Silvia. Só pra finalizar, Carlão, Carlão não tava programado não, mas a moto da confusão é essa aqui, Silvia. Eu vou ficar aqui na frente da placa, mas essa moto aqui foi a moto de toda a confusão. O cara veio pra buscar a moto, só que ele não aceitou, disse que tinha que arrumar mais coisa. Ele foi embora, sumiu, e a moto dele, Silvia, continua aqui, o cara arrumou. Só que ele arrumou essa confusão e essa dor de cabeça pra vida dele. Você vê que o cara é tão descontrolado, que tinha um problema na moto, e agora o carro dele tá estragado. Fora isso, tentou matar esse cara, coagiu todo mundo, que era quem não, o descontrole atingiu todas as pessoas que estavam ali, onde o estabelecimento, a empresa do Chaveiro. Minha solidariedade ao casal, viu, Fred Tiveira, eu gostei dessa esposa. Ela vai chegar firme com esse cara. Tem que meter o ferro em todos os sentidos, na área cível e na área criminal. E agora, vamos lá.